Eu estou aqui com Marcélia Garcácio. Ela hoje esteve na Secretaria do Audiovisual no Cineclube, passou filmes, debateu com a galera, falou do prêmio que ganhou em Berlim de Melhor Atriz do Festival de Berlim, e dos três que ganhou, dos candangos que tinha ganho ao longo da vida e da expectativa de ganhar hoje à noite o prêmio de Melhor Atriz do Festival de Brasília Senha Brasileira, Marcélia. Olha, estou muito feliz, meu quarto prêmio, o primeiro prêmio foi com A Hora da Estrela, depois com Fronteira das Almas, Atriz Quadrucante, depois 16.060 de Vinícius Mainardi e agora Big Jardim. Olha, aguarde, veja esse filme, esse filme vai revolucionar o nosso cinema nacional, aguarde. Olha, ela é muito animada, sabe? Eu quero falar para você o seguinte, esse é um projeto de baixo orçamento da Secretaria do Audiovisual, porque esse ano, em novembro, vai ter novos lançamentos, de dentro para fora, hein? E aí